Oi gente, olha a gente aqui, tava lá no YouTube da Anitinha conversando um pouquinho com a galera e agora vim aqui pro Instagram pra gente continuar batendo papo sobre Clube da Anitinha. Podem ir fazendo suas perguntas, eu vou respondendo aqui pra todo mundo, eu vou começar contando um pouquinho, deixa eu me perguntar lá no YouTube se os personagens são pessoas da vida real. Sim, cada personagem que eu pensei pra colocar no Clube da Anitinha, ele foi pensado em uma pessoa que faz parte da minha rotina, da minha vida. Então, o pai, tô inspirado no meu pai, obviamente, que sempre adora diversão, adora contar história, é todo animado, todo alegre, A mãe, que é a Rositia, é minha mãe, Miriam, e ela virou uma rosa porque ela é fofa, linda, doce e tal, fina, só que ela pode dar umas espetadas de vez em quando. Mas a minha mãe é maravilhosa, é uma fofa, lá no Clube da Anitinha. Ah, peraí que eu vou botar aqui no meu, no Instagram da Anitta Grande, que começou o live aqui. Gente, começou o live lá no Instagram do Clube da Anitinha, tô lá respondendo as perguntas de todo mundo, vai lá ver. Gente, começou o live. Eu tô amando que tem gente vendo, gente mais velha vendo. Peraí, vou marcar aqui o Clube. Ai, a gente já tá com muitos seguidores, meu, caraca. Ah, a gente já tá com muitos seguidores, meu, caraca. Pronto. Agora eu anunciei pra galera. Gente, voltando a falar, a Rositia é minha mãe, que ela é sempre plena, sempre com aquela vozinha de que tá tudo bem, tá tudo calmo, não importa se eu tô morrendo ou se eu tô ganhando o maior prêmio do mundo, ela tá sempre plena. A Martimeli foi inspirada na minha bailarina, a Arielle, que ela tá sempre dormindo ou no celular. Se ela não tá dançando, ou ela tá dormindo ou ela tá no celular. Sempre, 24 horas. Ela não desgruda do telefone e é só ela encostar, às vezes nem precisa encostar a cabeça, é só ela fechar o olho que ela já dormiu. Então, durante o desenho, vocês vão ver várias brincadeiras sobre isso com ela, que é dela dormindo, dela no telefone, como foi o episódio de ontem, né? Martimeli, o celular, que ela não larga o telefone por nada. O Gatrick foi inspirado no meu bailarino, que se chama Patrick. E ele é completamente, ele é um garotão, adora tirar onda e ele só come besteira. O Patrick só come besteira, ele tem uma dificuldade horrorosa com comida e vai existir um episódio falando sobre isso, ensinando o Patrick, o Gatrick, no caso, a comer direito. O Renuvem é o meu irmão, Renan. A gente, realmente, todos os personagens, como eu tô dizendo, eles foram realmente inspirados nas características oficiais das pessoas, originais das pessoas das quais a gente fez, a gente se inspirou. O Renuvem é o meu irmão. E o meu irmão, ele, quando era criança, ele tinha um apelido de Bronquinha, porque ele tava sempre de cara fechada, e ele tá sempre meio mal-humoradinho, convencer ele das coisas é bem difícil. Então, o Renuvem, que é o meu irmão, ele é bem... Só que é bem responsável e tal, fala daquele jeito, tudo é tanto faz, tá tudo certo. E aí a gente fez um personagem inspirado nele, né? Que quando ele fica com raiva, ele chove, quando ele fica feliz, ele fica mais ensolarado. O Streller foi inspirado no meu maquiador, o Renner, Renner Souza. Inclusive, as únicas pessoas que dublam a si mesmo, são eu e o Renner. Porque eu queria muito uma pessoa que transmitisse a alegria do Renner, e eu não consegui uma pessoa pra dublar assim. Então, eu falei, olha, o Renner vai ter que ser ele mesmo. E foi incrível porque... Desculpa. E foi incrível porque o Renner fez assim, virou um ator da melhor qualidade, eu amei. E a Juju Coral é inspirada na Ju de Paiva, que trabalhava comigo. Então, ela fica ali naquela função de fazer as coisas, mas ela é toda enroladinha. Vocês vão ver durante os episódios, assim, que ela tá ali pra pôr ordem. Mas é ela que bagunça tudo. E os meus cachorros, são os meus cachorros da vida real. Plínio, Alfredo, Olavo, Serafim e Tobias. Eles têm a personalidade exatamente como eles são na vida real. O Alfredo é completamente mal-humorado. O Tobias é completamente desengonçado. O Serafim é um fofinho. E o Plínio é um príncipe. E o Olavo tá ali, sempre zen. Bom, quem roteirizou, eu escrevia as histórias. Oi, tá falando que não tem a Lupita. É porque quando eu comecei a criar o desenho, foi antes do meu aniversário. Eu ganhei a Lupita de presente de aniversário. Então, nessa fase, o desenho já estava quase que todo encaminhado. Então, tipo, os desenhos já estavam prontos. Já tava tudo certo. Por isso é que não tem a Lupita. O processo de criação do desenho foi muito divertido. Porque eu comecei a ter as ideias, ter as ideias. Eles me mandavam rascunhos de como seria cada personagem. Eu vou tentar procurar aqui pra vocês. Vou tentar procurar aqui pra vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp. Que é o grupo Clube da Anitinha. E aí, nesse grupo... Porque eu não tenho muito tempo de ficar encontrando o tempo inteiro pra falar. Eu só tive uma reunião com a galera. E o resto a gente foi debatendo nesse grupo. E aí, nesse grupo, eu ia falando todas as ideias. Escolhendo os locutores. Os dubladores de cada personagem. Eu ia batendo o roteiro. E eu escolhi pra fazer o roteiro. O amigo meu, que se chama Vitor Sarro. Ele é humorista. Porque eu queria que as histórias tivessem humor. Porque, assim... As crianças... Elas assistem. Elas amam, etc. O desenho. Mas os pais acabam tendo que assistir junto, né? Então, eu quis fazer um desenho... Que não fosse sacrificante pros pais. Que os pais também se divertissem quando estivessem assistindo. E que eles... E que não fosse um momento massivo e massacrante pra eles. Que eles ficassem... Ai, tem que assistir esse desenho. Não. Eu quis fazer algo que os pais também se divertissem quando estivessem assistindo. Então, eu chamei o Vitor Sarro, que é humorista. Por isso que vocês veem uma pegada de humor, assim... Em muitos dos episódios. Em muitas partes. A gente tenta passar as lições de uma maneira bem tranquila, assim... Bem leve e bem orgânica, natural. É... E eu escolhi o Vitor Sarro porque ele conhece todas essas pessoas do desenho, né? Ele conhece todos esses personagens. Então, pra ele dar vida às falas desses personagens... Porque, assim... Eu criava o tema. Ah, eu quero falar sobre meio ambiente. Ui! Foi mal, gente. Eu nem dormi hoje. Eu quero falar sobre meio ambiente, por exemplo. E... Que vai vir o episódio sobre meio ambiente. Então, o Vitor Sarro, conhecendo... O Vitor Sarro, ele só colocava... Ele colocava as falas. Eu explicava pra ele o que eu queria que acontecesse. E ele ia escrevendo as falas e tudo o que aconteceria no desenho. E foi muito mais fácil ele fazer isso. Porque ele conhece cada um dos personagens. Ele conhece o Renner, a Arielle, meu irmão. Há muitos anos. O meu pai, minha família, ele é meu amigo. Acho que há seis ou cinco anos. Então, foi fácil pra ele escrever. Porque ele já conhecia todo mundo. Então, é por isso que vocês veem umas características tão fortes de cada um no desenho. As músicas também. A gente foi fazendo assim de acordo com o tema. E daí eu ia revisando o que ia acontecendo no desenho. Vou mostrar pra vocês. Olha, ele chegava assim pra mim, ó. Deixa eu virar. Ó, o desenho chegava assim pra mim. Esse é o episódio que vocês já viram, que é o do Abraçando as Diferenças. Aí ele vinha sem cor. Aí ele vinha sem cor. E as falas eram feitas por alguém que tava me passando a... Me passando a intenção do que aconteceria. E aí, vendo isso, eu ia provando coisa por coisa. E ia passando. Olha, muda isso, muda aquilo. Agora eu quero acortar. E durante algum tempo, a gente foi passando... A Arielle fez as coreografias dos desenhos, ó. A Arielle passava a coreografia. E aí, ficava com a galera da animação a missão de botar os desenhos pra fazerem a coreografia que a Arielle tinha inventado. É... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Aí a gente ia provando... A gente ia provando as histórias. A gente ia provando cada... Cada musiquinha que aparece, por exemplo. Quando a Anitta tinha... Peraí. Deixa eu ver se tá cheio de... Ó, é cheio de arquivo. Porque vinha um episódio, aí se eu não gostasse de alguma coisa, eu mandava voltar. Pra gente fazer, pegava referências de outros desenhos. Ó. Então, aí é super divertido, porque a gente ficava assistindo tudo assim, em preto e branco. Aí teve a fase também de aprovar cada desenho. A gente tinha propostas diferentes pra cada tipo de desenho de Mamitia, de Estrelle. Eu não vou mostrar esses, porque senão as pessoas vão usar as fotos que não são, né? Porque o povo é babado da internet. Mas a gente teve um tempo de escolher como seria a Anitinha. Então vinham várias opções de Marshmallow, várias opções de Estrelle, várias opções de Anitinha. De cada personagem. E aí eu ia mudando o que eu não gostava ou o que eu gostava, até chegar no resultado final. E daí, tem uma coisa que é bem engraçada. Deixa eu ver se eu acho o Vitor Sarro pra contar isso pra gente. Vitor, entra no live lá pra você contar uma história pra gente. A gente ainda vai ter uma história sobre perdoar os amigos. A gente ainda vai ter uma que ensina inglês. A gente vai ter ainda uma sobre... Pra dormir. Tem uma canção de Niná muito fofa. Deixa eu pesquisar aqui o Vitor Sarro. Ele ainda não brotou aqui não. Mas calma que ele vai brotar. Vai ter essa sobre falar inglês. Ainda vai ter... Hoje é sobre a mentirinha. Vai pro ar daqui a pouquinho. São quatro e meia da tarde. Falta uma horinha. Aonde tá o Sarro, menina? Sarro não veio aqui ainda não. Deixa eu ver se ele apareceu. Ainda não. Então, daqui a pouquinho, às cinco e meia, vai ter... Vai estar no canal Gloob. Logo depois, no canal do YouTube da Anitinha. Outra coisa legal de falar é que depois, já no Natal, todos os produtos da Anitinha vão estar disponíveis. Vai ter material escolar, vai ter perfume, vai ter shampoo, vai ter de tudo um pouco do Clube da Anitinha. Dos personagens. A gente vai vender os personagens também. É um leque gigantesco de produtos do Clube da Anitinha, que estão muito fofos. E vai ter também o show da Anitinha. A Anitinha vai fazer os shows com a sua turma, os personagens. E vai ser bem fofinho também. Isso tudo mais pra frente. Obviamente, nesse primeiro momento é colocar o desenho de exposição, todo mundo assistir, a gente ter o feedback. E aí, depois, a gente vai ter os produtos em tudo quanto é lugar. Pra galera usar a Anitinha de todas as maneiras. Temos perguntas? Sim, claro que vai ter bonecos. Vai ter bonecos, vai ter de tudo. Ah, é. Acho que eu já falei aqui, né? Que as únicas pessoas que dublam a si mesmo sou eu e o Renner. O resto são vozes de dubladores. Que a gente foi escolhendo ao longo do tempo. Só vai ter produto pra crianças. Aí depende da galera, né? Vai que a galera pede pra ter produto pra adulto também. Tô vendo que um monte de gente tá curtindo o desenho sem ser criança. Tá bem divertido. Por que não são todos personagens que são dublados por pessoas reais? Porque tem gente que não conseguiria fazer direito, assim. Tipo, a minha mãe ia ficar envergonhada. Então, ia ser um pouco mais trabalhoso e mais demorado pra gente conseguir. Tipo, o Renner teve uma super desenvoltura pra dublar o personagem dele. Mas eu não sei se o meu irmão teria, entendeu? Então, a gente só buscou pessoas que conseguissem imprimir a realidade deles, né? Eles conheceram a minha família, os meus amigos. Viram vídeos na internet até captar bem a personalidade deles. E esse trabalho ficou incrível. Que foi com a Berdo. A Berdo, nossa. Se não fossem eles, eu nem sei. Foi quem realmente fez o projeto ficar exatamente da maneira que eu queria. A gente vai, a gente já tá traduzindo pro inglês, pro espanhol. E vai ter nova temporada, sim. Já tá fechado com o Gloob. Sim, terá traduzión em espanhol, sim. Pero depois, um pouquinho depois. As canções já estão listas em espanhol. E agora vamos para a gravação dos dubladores. A nova temporada já tá começando a ser pensada. O Gloob já fechou uma nova temporada. Então, vocês aguardem que vai ter novos episódios bem divertidos. Pra galera continuar cantando, continuar dançando. Que tá muito legal. Ai, que bom. Eu quero agradecer a todo mundo. Que tá assistindo o Clube da Nitinha. Que tá curtindo. Se vocês tiverem perguntas, manda aí. Ai, se eu vou fazer filme. Ai, que boa ideia. Achei o máximo essa ideia de ter um filme, hein. Já foi jogar aqui no grupo. Achei o máximo. Muito obrigada. A todo mundo que tá acompanhando o Clube da Nitinha. A todo mundo que tá vendo os episódios. Vai ter álbum e CD físico, sim. Vai ter o DVD. Vai ter o CD físico pra vocês comprarem. Pra acompanharem. Pra ter ali as... As letrinhas e tal. DVD todo físico. Todo fofinho. E já vai tá à venda já, já. E pro Natal, todos os produtos de Anitinha disponíveis. Eu quero mandar um beijo pra vocês. Agradecer demais o carinho. E falar que daqui a pouquinho tem novo episódio do Clube da Nitinha. Pra galera rir, se divertir. O de hoje é bem... O de hoje é bem divertido. É um desafio de dança. Eu acho que as crianças vão gostar bastante. E vai ter sim show da Nitinha ao vivo. Com os personagens. Com as músicas do desenho. Tudo lindo. Tudo certo. A gente vai anunciar as vendas. Vai anunciar tudo. Fiquem tranquilos. Álbum de figurinhas. Jogos da Nitinha. Aplicativo da Nitinha. Fica tranquilo, gente. Vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Se vai ter amiguinho internacional, já tô conversando com algumas pessoas. Alguns amigos internacionais pra fazerem seus personagens. Nas próximas temporadas. A gente, como eu tinha falado essa primeira, era muito pra gente explorar, né? Ver como ia ser recepção. Ver o que as crianças iam achar. Porque assim, criança é uma coisa que a gente não tem como adivinhar. Tem como a gente trabalhar e fazer de tudo pra que dê certo. Pra que fique bacana. Mas não é certeza de sucesso. Não é certeza de que as crianças vão gostar. Então, a gente precisava muito ver assim na prova real. De como que todo mundo ia reagir. E deu super certo. Eu amei. Assistam. Já, já tem um novo episódio. Vai ter roupa da Nitinha. Vai ter boneco da Nitinha. Todos esses produtos. Já pro Natal, vai ter pra todo mundo comprar coisa de Nitinha. Que por enquanto, realmente, a gente tava lançando o desenho. Falta pouquinho. Em menos de uma hora. Tem um novo episódio. E a gente segue com novos episódios até o dia das crianças. Vai ser incrível, gente. Ó, um beijo pra vocês. Assistam. Tô morrendo aqui com os comentários. Assistam Clube da Nitinha. Hoje, o nome do episódio é Mão na Cabeça. Sim, vai ter mochila da Nitinha também. Mochila, caderno, perfume, tudo. Beijo!